Júlio César, ex-goleiro do Flamengo que poupa apresentações, mas ainda assim merece sempre ter sua história revisitada. Com sete títulos no currículo vestindo manto sagrado, quatro cariocas, uma Copa dos Campeões Mundiais, uma Copa dos Campeões e uma Copa Mercosul, nosso eterno camisa 12 foi o terceiro goleiro que mais atuou no clube, ficando atrás apenas de Zé Carlos e Cantarelli. Foram 287 jogos no total. E Júlio César ainda teve uma sólida carreira na Europa, onde foi o melhor goleiro de clubes da temporada da UEFA de 2009-2010. Também em 2009, levou o título de terceiro melhor goleiro do mundo, atrás apenas de Cacilas e Buffon. Além, é claro, de defender o gol da seleção brasileira. Pelo Brasil, o ex-Paredão foi bicampeão da Copa das Confederações, campeão da Copa América e atuou em três Copas do Mundo. Quem viu de perto sabe que Júlio foi um goleiro bem, vamos dizer assim, diferente do tradicional. E muito, muito, muito flamenguista. Chegou no clube garoto aos 12 anos e saiu ídolo da nação. Aplausos Hoje, Júlio mora em Portugal, mas de passagem pelo Rio, resolveu conhecer o Museu Flamengo e relembrar todo o legado que deixou no clube. Depois de voltar no túnel do tempo e se emocionar, o ex-goleiro deu uma entrevista exclusiva para a Flá TV. Júlio, é um prazer estar aqui com você hoje no Museu Flamengo. Queria saber como é que você está se sentindo, muitas memórias, bateu uma saudade, né? Sempre bate, né? Primeiramente, é um prazer estar visitando aqui o museu. Um projeto que eu tomei conhecimento quando eu voltei para encerrar minha carreira aqui em 2018. Tive o prazer de visitar o museu que estava começando, né? E ver tudo isso aqui se tornar realidade é muito, muito gratificante para mim. Que sou torcedor, não escondo a paixão que eu tenho para esse clube. Cheguei aqui com 12 anos de idade. E falar do Flamengo é sempre uma emoção para mim. E principalmente retornar aqui a esse momento no museu com a minha filhota que está aqui presente, a Júlia. Meu filho não pôde estar presente, né? Com a minha esposa também. Mas a minha filha de um modo especial porque ela não acompanhou o pai, né? A começo de cair eu era muito novinho, né? Então eu falei, filha, o papai começou a jogar nos profissionais com 17 anos. Um ano mais novo que você. Olha que loucura, né? Então realmente ver tudo isso aqui, né? Realmente passa um filme na cabeça. E aproveitando o espaço, parabenizar todos os envolvidos. Porque a gente sabe que não é fácil montar um projeto desse, né? E fazer com que um projeto desse tamanho se torne realidade. Só tenho que agradecer aí a todos os envolvidos. Você comentou, né? Da sua estreia no profissional, você tinha 17 anos, né? Foi no jogo da volta da Copa do Brasil com o Palmeiras, em 97. Aos 33 minutos do segundo tempo, você assumiu o gol do Flamengo. 17 anos. Você consegue lembrar o que estava passando na sua cabeça? Se eu me lembrar, eu vou me emocionar. Ah, mas é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Foi semifinal da Copa do Brasil, o Parque Antártica contra o Palmeiras. E aí no gol estava o meu ídolo, o Zé Carlos, né? Que o Papai do Céu tenha. Então, você, um curto espaço de tempo, né? Um amante do futebol, você chega no clube aos 12 anos e 5 anos depois, você está nos profissionais, é uma coisa muito louca. E você está sendo reserva do teu ídolo que, anos anteriores, você estava na arquibancada gritando o nome dele. É muito surreal, né? Então, assim... Aí, aos 33 minutos, ele sente as costas. E eu lembro que eu estava aquecendo atrás do gol dele. Aí eu falei, não acredito que eu vou entrar, mano. Porque quando eu vi que ele sentiu as costas, eu falei, cara, melhor aí, né? Porque eu tinha 17 anos. Aí, do outro lado, tinha Veloso, Cafu... Galeano, se eu não me engano, Djalminha, Kleber, um timaço, né? Assim, uma seleção. E aí, ao mesmo tempo que eu pensei, cara, não sai, fica. Aí eu vi que eu ia entrar, naquele momento eu comecei a me concentrar. Porque, por mais que tenha sido muito rápido, eu tentei buscar uma concentração imediata para que eu pudesse ir bem. Porque eu trabalhei para chegar àquele momento. E eu sabia que eu sempre fui um garoto, apesar de jovem, muito autoconfiante. Eu sabia que era bom. Eu lembro que foi, acho que, o caminho mais longo que eu percorri atrás do gol do Zé Carlos até o banco de reserva, né? Foi um caminho, assim, infinito. Não chegava nunca. E a minha perna tremia de uma maneira que vocês não vão entender. Tremia mesmo, tremia, porque eu falei, meu Deus do céu. E aí, onde eu busquei essa concentração? Quando eu falei com o Sebastião Rocha, porque ele chegou para mim e fez essa pergunta. Ele falou assim, você está nervoso? Não, acho que eu pergunto para ele. Eu falei, professor, você está nervoso? Porque eu senti que ele estava meio tenso. Eu falei assim, você está nervoso? Aí ele olhou para mim, né? Com aquela cara, eu falei, ó, não fica nervoso não, porque eu não estou. Mas eu estava nervoso, mas eu tinha que buscar, naquele momento, alguma coisa para me fortalecer. Então, eu tive que chamar essa confiança, né? Naquela momento. Eu falei, ó, professor, você está nervoso? Não fica porque eu não estou. E aí, eu entrei aos 33 minutos e aí as coisas ocorreram muito bem. A gente ganhou o jogo de 1x0, se não me engano. Eu fiz duas saídas de bola, né? Que foi importante, porque o goleiro, quando ele entra, ele precisa ter o contato com a bola de imediato. E aí foi um jogo que a gente estava jogando com um homem a mais, se eu não me engano. E aí o jogo estava bem controlado e eu não tive muito trabalho. Mas deu para sentir como é aquele clima, como é aquela situação de jogar com a camisa do Flamengo nos profissionais. E é como eu disse, e alguns anos atrás eu estava na arquibancada. Então, foi tudo assim, muito surreal, né? Ainda surfando na onda da emoção, né? Já que a gente já está nesse lugar. Tem um momento muito icônico, né? 2019, não tem como a gente não falar sobre esse momento. Final da Libertadores. Agora, como torcedor, você se emocionou de uma maneira tão intensa que você chegou a desmaiar. Ou quase desmaiar, a gente nem sabe se... Deu um teto preto, na verdade. Deu um teto preto. Cheguei lá com 12 anos, Fred, porra. De tudo em mim, você que quer viver, porra. Eu vou como homem, porra. Como é que foi aquele momento? O que você lê nesse momento? Eu vou explicar, vou explicar para o torcedor. A gente estava perdendo o jogo até os 89 minutos, né? E o jogo todo, tinha um argentino, um torcedor argentino do River, que estava na minha frente. Ficava cantando para a torcida, mas na minha frente. Dale, 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 dale. E a gente não estava bem no jogo, sabe? E o meu filho estava comigo, o Cauê. E o Cauê é muito Flamengo. E ele ficava, pai, o Flamengo não está jogando bem. Pô, vamos perder, vamos perder. E eu falava, filho, só termina quando o juiz aperta. Só termina quando o juiz aperta. Não vamos sofrer antes da hora. Cara, quando o Grave Gol faz o gol de empate... Cara, é aquela explosão, né? Aí eu, pô, eu falei, tá, pá. E meu filho me abraça. Cara, mas eu estava, pô, acho que muito, a maioria dos torcedores do Flamengo naquele momento, né? Estava ainda vivendo êxtase do primeiro gol. Cara, quando ele faz o segundo gol, aí que é isso. Aí eu explodi, peguei o Fred do Desimpedidos, né? Peguei ele, sacudi, né? Falei, eu falei, Fred, eu falei. Mas só que aí, eu fui numa, numa, como é que eu posso dizer? Numa sequência de emoção tão grande que eu não respirei. E eu acho que faltou oxigenação pro cérebro, aí foi... E foi isso que aconteceu, porque foi um gol muito perto do outro, né? E a emoção foi, falou, né? Foda a pele. E aí, e aí meu filho me abraçou. E aí eu comecei a me emocionar. Por quê? Vou explicar também. Porque em 2018, eu encerrei minha carreira no Flamengo. E eu pude conhecer aqueles meninos de perto, o grupo. E aquele gol do Gabigol fez me relembrar todos esses momentos, né? O quanto aquele grupo... Porque o Flamengo... O Flamengo começou a chegar em muitas finais, né? E aí perdia os jogos, as finais. E aí ficou aquele negócio do cheirinho, do cheirinho, do cheirinho. Mas não tem jeito. Quando o trabalho é bem feito, bem realizado, vai chegar uma hora que vai dar bingo. E quando der o bingo, aí a gente já sabe. Foi um título atrás do outro. Então eu fiquei muito feliz pelos meninos, né? Confesso com um pouquinho de inveja. Aquela inveja gostosa que eu queria estar naquele... Porque eu nunca ganhei um título de expressão. Então o tricampeonato eu acho que pode ser considerado. Mas nunca ganhei um título de expressão pelo Flamengo. E aí eu fiquei muito feliz por eles. E obviamente como torcedor, vibrei demais. E cara, foi muito, muito bacana. Se você tivesse que resumir, assim, o Flamengo, como é que você... Assim, o que o Flamengo significa pra você? Tanto quanto, assim, goleiro, mas também o Júlio César torcedor, que a gente sabe que você também é torcedor. Eu acho que acima de tudo, primeiramente como homem, né? Porque quando você chega num clube como o Flamengo ou qualquer outro clube, né? A gente tem que falar das instituições, né? Acho que quando um atleta de futebol que tem um sonho de se tornar um jogador profissional, né? Ele tem a oportunidade de se federar, de começar a jogar por um clube. E eu tive a sorte de jogar pelo clube que eu amo, né? Eu acho que é uma continuidade de uma educação que você tem em casa. Então, eu agradeço muito ao Flamengo. Eu acho que faz parte da minha vida, não tenha dúvida. Tudo aquilo que o Júlio César se tornou na Europa, né? Tudo aquilo que o Júlio César pôde representar em termos de seleção brasileira. Três Copas do Mundo, toda a Copa das Confederações, Copa América. Teve sempre um início, né? Que o início foi o Flamengo. Então, tudo que eu tenho hoje, né? Tudo que eu construí como atleta profissional, família, parentes no qual eu pude ajudar, né? Eu acho que eu devo tudo ao Flamengo. Alguns torcedores, eles comentam, né? Que eu deveria ter voltado antes. Que eu tive a oportunidade de voltar antes e que eu neguei. Então, eu queria dizer pra você, torcedor, tá? Que se tem essa informação, se chegou essa informação até você, eu tô aqui na Flá TV aproveitando esse espaço pra dizer que eu nunca recebi proposta do Flamengo quando eu estive na Europa. Pra encerrar de uma vez com esse tópico, porque muita gente diz que o Flamengo me convidou, quis me contratar e eu recusei o meu retorno ao Flamengo. Nunca existiu um convite do Flamengo. O meu retorno ao Flamengo de 2018. Fui eu que peguei meu telefone e liguei pra diretoria do Flamengo dizendo que eu queria encerrar minha carreira no Flamengo. E o Flamengo maravilhosamente me recebeu de braços abertos, né? Entendeu o projetozinho de três meses. E eu agradeço o Flamengo até hoje por ter me dado a oportunidade de encerrar a carreira no clube que eu amo e onde tudo começou. Tá esclarecido. Eu tava acompanhando vocês lá de Portugal. E eu queria participar desse grupo, né? Desse novo Flamengo. E eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, rapaziada. Eles não me ligaram. Eu sei o que sabe o sentimento que tá passando aqui dentro. De mim. De mim. De mim. E revivendo o momento de conversar. Quero aproveitar cada segundo com vocês. O torcedor rubro-negro também deve muito a você. Você é um ícone pra todo rubro-negro. Não é à toa que a gente tá aqui no museu. Tem o seu manto aqui. Foi uma escolha da torcida, né? Cada manto que tá ali exposto no hall. Foi uma escolha dos torcedores. E eles escolheram justamente a sua camisa. Cara, olha. Eu fiquei bem emocionado. Não vou mentir. Porque realmente fazer parte de um grupo seleto. De jogadores que fazem parte da história do Flamengo. Pra mim é um motivo de muito orgulho. E às vezes eu me pergunto se eu mereço tanto. Mais uma vez. Porque normalmente quando um jogador ele cria uma grande identidade com o clube. Porque ele teve uma trajetória marcante de títulos. E eu com o Flamengo não tive essa oportunidade de ganhar muitos títulos. Eu acho que a torcida se identificou muito com aquele Júlio César. Que de vez em quando cometia umas loucuras. Pegava a bola e saia driblando. E por um lado a torcida gosta daquilo. Mas racionalmente é uma coisa que não tem que ser feita. Porque você acaba jogando a torcida contra o seu próprio time. Porque a torcida pensa. Pô, se o goleiro faz isso, por que os jogadores não fazem? Então, cara, é uma série de situações contextualizando. Que realmente fazem o torcedor se identificar com o Júlio César. E por isso o fato de eu estar encerrando a minha carreira. E ter escolhido o Flamengo. Apesar de ter sido um curto período de tempo assim. Não tinha como eu encerrar a minha carreira futebolística se não fosse no Flamengo. Aos 44 anos, Júlio César trocou a posição de goleiro pela posição de torcedor. E acompanha os títulos do Flamengo da arquibancada ou de longe. Lá de Portugal. Mas Júlio tem um título importantíssimo em casa também. O de pai. Na visita ao museu, o ex-paredão fez questão de levar a filha. Pra ver de perto todo o legado dele no clube. E por falar em legado. Não tinha como a filhota ser qualquer coisa se não flamenguista, né? Você também é flamenguista que nem seu pai? Claro, mas eu não sou tanto quanto ele. Porque é um pouco difícil pra passar. Você não desmaiaria numa final da Libertadores? Não, não. Isso não. Essa vergonha não passou. Pra mim foi incrível, né? Tem muita coisa que eu não sei do meu pai. Que eu não presenciei desde que ele era muito novo. Ele começou essa carreira muito nova. Muito novo, né? Com 17 anos. Um ano mais novo que eu. Então, saber que foi tão novo assim. É incrível. Tanta coisa que ele conseguiu conquistar, assim. E ver o que as pessoas pensam dele pra mim é incrível. Eu me sinto muito honrada por ser filha dele, sim. Incrível. Pra mim foi uma experiência muito diferente. Foram vários títulos, um legado maravilhoso. que você deixou o amigo do Mengão. E você falou, ah, não sei se eu mereço tanto. Eu te digo que merece. Você me dá honra de encerrar o vídeo falando a frase da FlaTV, que a gente fecha todos os vídeos. Vamos lá. FlaTV. É mais Flamengo pra você. É mais Flamengo pra você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri